Em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. E agora ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões de dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. E agora ele deveria estar explicando para o povo brasileiro. E agora ele deveria estar explicando para o povo brasileiro.